Há 44 anos, servindo a comunidade canguçuense e região, cuidando com o maior carinho da sua vida. Sempre atualizado com o que existe de mais moderno em equipamentos para melhor atender os seus clientes. Conta com duas opções de atendimento, no tradicional endereço da Osório 1120 e na Fernando Ferrari, na Freeway 1315. Se você necessita realizar exames laboratoriais e de vacinas para todas as idades, sabe onde encontrar. Um ótimo atendimento, Laboratório Graça e Betim, agora com exames de eletrocardiograma. Prioridade 10, a maior rede de lojas de departamento com preços populares do Brasil, chegou a canguçu. Confecção adulta e infantil, utensílios domésticos, decoração e brinquedos. São mais de 100 mil itens com preços máximos de R$ 20,00. Venha conferir. Prioridade 10, na Rua General Osório, 579, em frente à Afubra. Vrag despachante documentalista de trânsito, comunicando a todos de que agora o pagamento é de acordo com o final da placa 1 e 2 no dia 26 de abril. Mas ainda tem o desconto do bom motorista para quem pagar com o final 1 e 2 no dia 26 de abril. Tem que ser na data do vencimento do final da placa. Reverendo Silveira está dando atendimento de libertação espiritual diariamente das 8h30, 19h, na Congregação Bom Jesus de Nazaré, na General Câmara 980. Já está aqui conosco o nosso entrevistado na sequência da programação da Cultura 1030. E nós conversávamos de futebol antes de começar a nossa entrevista. Também quero agradecer ao pessoal da Jackson Oliveira e Móveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Nilson Motopeças, Móveis de Casa, Funerária Ângelus Pax, Mercado Ruber, Clínica Santo Antônio Ambulatorial, Era Energia Solar, Supermercado Vergara, Laboratório Graça Betim, Reverendo Silveira, Prioridade 10 e Vrag despachante documentalista de trânsito. Jader, Casa Agrícola, aqui na esquina da Rádio Cultura, bom dia. Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura aí. Muito obrigado pela oportunidade de vir falar um pouco sobre a Casa Agrícola aí. Perfeito, então. E a gente via aí na Casa Agrícola há quantos anos? Cinco, seis, quatro anos que tem a promoção da moto aí. Já começou de novo, hein? Pois é, a gente veio enfatizar aqui a promoção da moto, né, que mais uma vez está de volta aí. E já faz, se eu não me engano, já faz uns cinco anos na seguida, assim, é. Cinco anos pra ele. Cinco motos dando maluco? É, mais ou menos por aí. Eu não sei se teve algum, eu não me lembro, não me recordo agora se teve algum ano que não teve, depois teve de novo e assim, mas eu acho que já faz uns cinco seguidos já. As cinco motos já estão pra distribuir? Isso aí. Três eu lembro tranquilo. É, não, mas acho que já faz mais ou menos, com essa aqui no caso é a quinta. É, exatamente. Tá, e já tá em andando, como é que faz pra participar? Então, assim, Geraldo, mesma coisa dos outros anos, a cada cinquenta reais em compra, o pessoal ganha o cuponzinho ali, vai colocando na urna, a urna já tá ali, a moto já tá ali na frente, tudo certinho, começou agora no início do mês. E aí, final de dezembro lá, dia trinta, mais ou menos por ali, a gente sempre vota. É, quando é o final do ano? É. Último dia útil do ano. Último dia útil do ano, a gente faz o sorteio ali com a parceria da Rádio Cultura, sempre ali. Que coisa boa. Então, quer dizer que eu gastei duzentos reais e eu tinha quatro cupons? Quatro cupons, isso aí. Cada cinquenta reais em compra tem os cupons. Não é acumulativo, né? Cinquenta reais numa nota só. Não é acumulativo, é cada compra ali que tu quiser. Não vai juntar notinha pra... Não, não, não. Na compra que tu fizer no dia, tu vai ganhar ali. Claro, se tu comprou de manhã e voltou pra comprar de tarde, aí tá tranquilo, né? A gente sempre tem esse jogo de cintura com o pessoal ali. Mas comprou quarenta e cinco, quarenta e seis, compra mais uma coisinha, fecha cinquenta e participa. É isso aí e já ganho o cuponzinho ali. Que coisa boa. Já fica participando. Já fica, então tá aí. O que que nós temos de promoção aí na casa? Porque a gente vê ali, eu me encanto, né? Na casa, eu sou apaixonado por ferramentas, sou apaixonado por tecnologia. Eu sou apaixonado por facilitar a vida das pessoas. Porque eu venho de uma situação que era, por exemplo, uma construção, era cortar com a serrinha de ferro, né? É, é verdade. Hoje tem facilidade, né? Tem as serras, as maquitas, né? A serra marma, ou esmerilhadeira pra tu cortar. Tem vergalhão, tem vários tipos de coisas pra tu poder cortar um ferro de construção. Então, assim, Geraldo, a gente segue com a promoção das motosserras, sempre, né? Isso. Nosso carro-chefe, vamos dizer, motosserra e roçadeira ali na loja, né? Então, segue com a promoção das roçadeiras, roçadeira e motosserra. As motosserras tem vários tamanhos ali. A gente começa sempre na 42, 46, na 53, na 58, que é as tecna, né? Isso. E depois já vai pra 72 cilindradas, que é uma tecna profissional. Roçadeira, a gente tem a 33 cilindrada, 43 cilindradas e a 52 cilindradas. Então, a partir de 790 já é o preço de uma roçadeira de 33 cilindradas, que é uma roçadeira bem forte, inclusive. Exato. E essa roçadeira, ela te supra a necessidade da lida da casa, uma roçadeira mais pesada? Sim, o que eu sempre falo pro pessoal ali, Geraldo, é assim, ó. Antigamente, não tinha 52 cilindradas, sabe? A maior era a 43. Então, essas 33 cilindradas era uma média. Hoje ela é a pequena porque já tem as 52 cilindradas, né? Tem até maior, mas eu digo assim no termo da que a gente trabalha ali. Então, hoje ela é uma média. O que determina muito, a força elas têm, giro elas têm, elas são bem potentes, tem cilindradas, né? O que determina muito o tipo de lâmina que tu vai usar. Porque às vezes o pessoal não sabe, mas pra cada tipo de coisa tem um tipo de lâmina, entendeu? Isso. Por exemplo, se tu vai roçar na beirada de uma parede, na beirada de uma árvore, tu vai usar o carretel pra não dar um trancar. O fio que o pessoal diz. É isso aí, o carretel com fio. Pra não dar um trancar na roçadeira, não estragar uma transmissão, não estragar um cardã, sabe? Isso. Ah, tu vai roçar uma... Tem mais guanchuma, uns troços mais durinhos, mais firmes, usa o disco de serra. O disco de serra vai te suprir pra essa necessidade. E assim por diante, né? Tem o facão de duas pontas, tem de três pontas, tem de seis. Então tem vários tipos de materiais, de lâminas pra te usar nos cortes. Mas o mais usado é a serra circular e o fio, né? É, o duas pontas também. O facão ele pode dar um trancão muito grande, né? É, mas o duas pontas, o carretel e a serra são os mais usados. Existe também até, o pessoal às vezes quer limpar uma calçada, quer tirar uma grama do meio da calçada ali, a gente tem as escovas também de botar nelas. Já tem também geral da inchada rotativa, o pessoal tem uma hortinha ali, e não quer mais já capilar com a inchada, tu bota a inchada rotativa na ponta da roçadeira e ela vai fazer o serviço pra ti. Mas tem tudo isso aí ali. Tudo ali? Tudo ali na loja. Falei de matizelas do custo, então vocês têm betoneira, né? Isso, a gente tá com a promoção da betoneira também, a de 200 litros da CSM, que é uma das melhores marcas no mercado hoje. Tá na promoção ali na loja, quem quiser chegar ali e conferir. Tá bem exposta ali na frente ali, então tá um preço super bom, só aproveitar. Geraldo, lembrando também, claro, a gente espera que se resolva essa situação, da CE, da energia pessoal, mas a gente já chegou os geradores pra nós, né? A gente tinha vendido todo o nosso estoque e agora chegou de novo os geradores. Então, a gente tá com geradora gasolina ali, tem o pequenininho, o cara quer só pra lâmpada, pra uma televisão, tem o pequenininho ali de 950 watts, a potência dele. Depois a gente tem o de 1200, que é maior, que aí tu já consegue ligar uma geladeira, ou um freezer, lâmpada, televisão. Depois a gente já tem o de 3100, que é o 3500, mas ele é 3100 watts, né? Isso, isso. Que aí tu já consegue ligar freezer, geladeira, televisão. E aí a gente tem os geradores a diesel também, o 6500 e o 8000, que são os geradores maiores, os geradores grandes, né? Lembrando, né, que nenhum tipo de gerador, assim, é pra usar em chuveiro, né? A gente sempre, é material com, é, essas partes com resistência, né? Não que não vá usar, mas não é indicado usar em chuveiro. Então, a gente tem tudo que é tipo de gerador ali, tu tem a ordem, tu tem várias outras coisas. Tu dá um... Um de cada vez. É, tenta priorizar, ou de repente... Na hora da ordem, eu desligo o resfriador, o restante. Isso aí. Tenta dar uma aliviada no próprio gerador, sabe? Isso. O gerador não é um... Ele vai te quebrar um galho, vai ir na falta de luz ali, ele vai te suprir energia. Só que ele não é um troço que vai ficar, né? Quanto tempo ele pode ficar ligado direto? Olha, a gente, aqui, esse dia que faltou luz, a gente deixou uma gasolina, um pequeno ali, ficou duas horas e meia ligado direto, sem problema. Sem problema. É, mas a gente sempre indica... É que ele vai aquecer, né? É. A gente sempre indica, tá, deixa ligado um pouco ali, tipo duas horas, uma hora e meia, duas horas, dá uma desligadinha, depois liga de novo, né? Mesmo esse adísselo maior... É, é sempre bom fazer esse... No lugar refrigerado, onde tem... Também, isso aí. Ajuda bastante. Até porque a fumaça faz mal também, né, Geraldo? Isso, isso. Então, é bom ter que estar sempre no lugar aberto. Então, a gente sempre indica para deixar ele descansar um pouquinho, e depois desligar de novo. Mas a gente sabe, às vezes o pessoal precisa, né? E ele está ali para quebrar esse galho mesmo, para suprir essa falta de energia. Isso. O pessoal usa também só o gerador. Vocês têm só o gerador? É. Que bota no trator? Esse de trator a gente não tem ainda, Geraldo. Esse a gente não tem ainda. Então, a gente tem só os geradores já com motor, já com... Já acopladinho. É, esse 6,5 e 8 mil, por exemplo, já é compartilha elétrica, já é um gerador completo, né? Com bateria, compartilha elétrica. E assim, Geraldo, o pessoal que tiver alguma dúvida, pode nos ligar ali, 3252-1557. Pode nos ligar ali que a gente vai estar tirando tudo que é tipo de dúvida ali do pessoal e conversando para saber também. E a gente está ali, faz um cartão, tem o crediário da loja, isso aí a gente está ali para facilitar o nosso freguês, está bem? Isso. Vocês da Casa Agrícola também trabalham muito forte para o fomecultor, né? É isso aí, Geraldo. Hoje até a gente tem uma reunião já com as novos lançamentos, de semente, que a gente trabalha com a semente da Profigem ali, né? Ah, você tem a semente também. Isso, a gente tem a semente, o substrato, a lona, bandejas. Até a gente já fez a encomenda, não chegou ainda. Substrato e bandeja não chegou ainda, mas está chegando já para nós. Substrato, bandeja, a lona, a lona para canteiro, a lona para o filme, que é a parte de cima ali do canteiro, os adubinhos, as borrachinhas. Então, a gente tem tudo que o pessoal precisa ali. Muito bem, então. O que mais nós podemos acrescentar aí aos nossos ouvintes e os clientes aí da Casa Agrícola? Estou olhando para o relógio hoje, estamos mais cedo, porque nós temos aí o Esporte na Cultura voltando hoje a partir das 11 da manhã, hein? Legal, o Esporte é sempre bom. O Marcelão está aí com a sua equipe aí para todos os dias, segunda, sexta, das 11 às 11h30, quartas-feiras, das 11h ou meio-dia, o Show dos Esportes na Cultura. Ah, legal, Geraldo. Isso aí. Não, Geraldo, assim, ó, quero deixar aqui o nosso convite para quem puder vir ali aparecer na loja ali para conversar, trocar uma ideia. E estamos à disposição ali. Como eu sempre falo aqui quando eu venho nas entrevistas, às vezes o pessoal quer um material que a gente não tem ali, mas a gente corre atrás, a gente pesquisa a preço, a gente faz encomenda. Então, a gente está ali para ajudar mesmo o nosso freguês e é um prazer receber todos ali na loja ali. Muito bem. Obrigado. Obrigado, viu? A próxima a gente vai falar mais a respeito dessa promoção da moto que já está andando a cada 50 reais em compra, né? É isso aí, Geraldo. Cada 50 reais, ganha o cupomzinho ali e concorre à moto. Muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez e um bom dia a todos. Bom dia. Agora são sete horas mais, sete, aliás, oito horas mais, 42 minutos. Convite para Enteu. Esposa, Séris Lemos Borges, filho, Sérgio Omar Lemos Borges, esposa, Elis Regina e filha... «Presor 5 minutos.